Manhã sangrenta no Iraque. Pelo menos 44 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas esta quarta-feira, na sequência de uma série de atentados à bomba em pelo menos 6 cidades do país. Em Ila, no centro do Iraque, explodiram dois carros armadilhados perto de um restaurante muito frequentado pelas forças policiais. De acordo com as autoridades, pelo menos 22 pessoas morreram e cerca de quatro dezenas ficaram feridas. Na capital, Bagdad, se explodiram várias bombas e pelo menos 18 pessoas morreram. Segundo as autoridades, as vítimas, peregrinos siítas, estavam na capital iraquiana para assinalar o aniversário da morte do imã siíta, Musa Al-Kadim, descendente do profeta Maomé. A violência no Iraque tem vindo a abrandar desde o fim da guerra. Os grupos islâmicos ligados à Al-Qaeda têm ainda muita força no país. Por vezes atacam alvos siítas, de modo a inflamar as tensões sectárias que quase levaram o Iraque à guerra civil em 2006 e 2007.